Eu 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 vou ser rei E tu Serás rainha Eu Eu vou ser lei E tu És quem domina O mundo O mundo é nosso Grito porque posso Somos a maioria E seremos heróis Só por um dia Tu Tu És calor E eu Sou frio contigo Tu Tu És amor E eu O teu castigo O mundo O mundo O mundo é nosso Grito porque posso Somos a maioria E seremos heróis Só por um dia E fomos heróis Só por um dia Tu 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 Serás Mais Mais E eu Pior Ainda E tu Uma flor Sem cheiro E eu Veneno 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 Na língua O mundo O mundo O mundo É nosso Dito porque posso Somos Somos a maioria E fomos heróis Só por um dia Nós Somos amantes E isso O mundo É o que temos É o que temos Nós Somos errantes É assim É assim Que nós vivemos O mundo O mundo O mundo É nosso Dito Porque posso Somos a maioria E seremos heróis Só por um dia E fomos heróis Só por um dia Só por um dia O mundo É O mundo O mundo É O mundo É O mundo É O mundo E tu, e tu também Eu, eu vai me lembro E tu, e tu também O mundo, o mundo é nosso E tu, porque posso Somos a maioria E seremos heróis Só por um dia Somos irai Só por um dia E nós Somos irai Nós Somos irai Nós Somos irai Nós Somos irai Somos irai Só por um dia Yeah Somos é Somos irai Somos irai Somos irai Nós Estadores podem